Eu não sei se vocês sabem, mas existem muitos jogos famosos no Roblox, como por exemplo, o Brookhaven. Só que existe uma coisa muito bizarra sobre esses jogos. Se você pesquisar o nome deles dentro do Roblox, vai aparecer várias cópias desses jogos. E cara, esses jogos parecem ser apenas jogos normais, só que na verdade, não cara. Esses jogos são simplesmente muito bizarros. E tipo, isso daí vale para qualquer jogo do Roblox, qualquer jogo que é famoso e tals. Se você pesquisar o nome dele, vai aparecer só coisa bizarra. E mano, eu acho que eu nem sequer preciso explicar o que nós vamos estar fazendo nesse vídeo. Sim galera, nós vamos estar jogando os jogos mais bizarros do Roblox. Jogos que, sinceramente, mano, eu não acho que deviam existir no Roblox. Mas antes, eu duvido que você se inscreva no canal e deixa o like aí no vídeo em até 3 segundos. Olha, eu vou contar. 1, 2, 3. E se você conseguiu fazer esse desafio, comenta aí Roblox. A meta de likes é de 5 mil likes. Então, me ajudem galera. E cara, eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo conhece o Brookhaven. O Brookhaven é o jogo mais famoso do Roblox. Ele tem literalmente 500 mil pessoas jogando. Mas olha só isso daqui, cara. Não vem, o que é isso, véi? O que é isso daqui, cara? Meu Deus do céu. Mano, o Brookhaven era desse jeito. E olha só o jeito que ele ficou. Cara, o que é isso, véi? Caiu aqui o poste, mano. Meu Deus. Mano, que jogo aleatório. E mano, o jogo está lagando demais, cara. Meu Deus. Galera, me ajudem a comprar um PC novo, véi. Porque esse jogo eu não consigo jogar. Meu Deus do céu, galera. Eu estou voando sobre a água, véi. Beleza, cara. Olha isso daqui, galera. Eu estou literalmente voando. É, galera, a física não existe nesse jogo. É, agora eu caí na água, véi. Beleza. Ai, meu Deus do céu, véi. Olha o lag do jogo, cara. Cara, eu não consigo jogar o jogo. Não dá, véi. Quem quer adotar uma menina chamada Arya que é rica? Quê? Mano, que específico. E o que acontece se eu pesquisar Adopt Me? É, ok. Apareceu um jogo que é literalmente um jogo de dinheiro, véi. Beleza. E mano... Ah, não, véi. Não acredito nisso, cara. Esse jogo daqui, para você que não sabe, é um jogo de dinheiro. Ele diz que se por acaso você chegar no final, você vai ganhar dinheiro, tá bom? Literalmente. E cara, isso daí é muito mentira, véi. Eu tenho muito dó dos jogadores. Porque eu, por exemplo, quando eu era iniciante, eu já caí nisso, cara. É, galera, acreditem se vocês quiserem ou não, cara. Eu já caí nisso. Tanto que o meu primeiro perfil do Roblox, chamado Zatesco, é... Eu perdi acesso a ele, entendeu, cara? E mano, esse cara daqui tá pulando sem parar, véi. Que isso, cara? Nossa, véi, que susto. Eu caí do nada no chão. Mano, quem pular tá me devendo 10 reais. Pô, véi, não quer pular não, cara? Ah, não, véi. Agora que eu fiz o desafio, ele parou, véi. O que acontece se eu pesquisar Roblox? Galera, o Adopt Me foi banido ao vivo, mano. O que é isso? Mas apareceu esse jogo. E, galera, eu não tô entendendo esse jogo. Quadro de informações. Há uma loja onde você pode... Ah, muito texto, véi. Eu não vou ler isso daí, não. E, cara, eu posso literalmente sentar no meio do nada, olha só. Beleza, é por causa desse botão. Eu tenho também um balão. Meu Deus do céu, cara, que que é isso, véi? Há um infinito. E além... E, mano, tem literalmente uma casa aqui, véi. Ô, louco, é a casa da Peppa! Não, eu não sei se é, véi. Eu não sei por que eu gritei sobre isso, né, véi? Mas... Beleza. E, cara, o Adopt Me foi banido. Eu tô dentro do jogo. Como que ele foi banido, cara? Me explica, mano. Top 10 coisas que nem a ciência consegue explicar. Não me perguntem por que eu tenho tanto carro aqui, galera. Por favor, mano. Sem perguntas. Ô, galera. Olha só, véi. Mano, isso daqui é um dos itens mais raros do jogo. Eu acho. E, mano, entre aqui, galera, e uma cópia do Adopt Me. Mano, o que que é isso daqui, véi? Oxi, eu nem consigo entrar na casa, véi. Beleza. Ó o cara aqui, galera. Que isso, véi? E, mano, finalmente cheguei aqui na minha casa, véi. É... Ok. Eu tô dentro da porta. E, mano, o que que é isso daqui, véi? Caraca, véi. Ó o tamanho do gato. Vamos ver o que tem embaixo do jogo. É... Nada. Beleza. E, cara, o que acontece se eu pesquisar Roblox 2? Nossa, véi. Tenho até medo. E, mano, isso daqui não é o Roblox 2, não, cara. Que que é isso? E eu só consigo ficar em primeira pessoa, né, véi? Beleza. Mas, mano, isso daqui, galera, é o Roblox de 2008, cara. Meu Deus. É, galera, pra você que não sabe, esse daqui é o Roblox antigamente. Nossa, véi. Olha a qualidade do céu, cara. Meu Deus do céu, véi. Mano, qualidade duvidosa. E, mano, eu tenho também aqui alguns itens. Deixa eu ver. É, o item nem funciona, véi. Beleza. Tá, eu consigo puxar ali o bloco. E, mano, o que que é isso daqui, véi? É, eu acho que eu fiz algo errado, cara. Eu só acho. Deixa eu virar aqui, olha só. Nossa! Olha só como ficou o jogo. Esse daqui é o Roblox 2. E, cara, é... Tá bom. Aqui está escrito Roblox 2. Aqui nós temos o Flopa, o nosso querido Flopa. Nossa, eu tô no jogo do Flopa, véi. Não acredito. Esse daqui é simplesmente o melhor jogo do Roblox. É, eu tô brincando, tá, véi? Mas é um jogo muito top. Galera, olha o Flopa. Isso daqui, sim, é o Flopa, tá bom? Isso daqui é o Flopa, galera, do... Do inteligente, tá bom? Inteligente. E, nossa, mano, olha só como que é aqui fora. Galera, eu tô procurando aqui por jogos famosos. Deixa eu ver. O jogo mais famoso é o Brookhaven. Então, eu vou pesquisar ele. Ok. Esse jogo daqui, ele parece ser bem estranho. E, mano... Isso daqui não é Brookhaven, não, cara. Que isso? Isso daqui pode ser qualquer coisa menos o Brookhaven. Não, eu não vou pagar, não, cara. Sai fora. Ou será que eu pago? Não vou, não. Sai fora. E, cara, o que aconteceu com o Brookhaven? Mano, eu sou literalmente o Homem-Aranha, tá bom? Eu só não sei como é que funciona. Tá bom, acabei de virar o Homem-Aranha, véi. Beleza. Nossa, véi, que isso? Bora lá, galera. Bora voar, tá bom? A teia não funciona. Epa, funciona assim? Nossa, galera. Melhor jogo do Roblox. Melhor jogo do Roblox, cara. Sem dúvidas. Oxi, cadê eu? Que? Onde que eu tô, cara? Meu Deus, me ajuda. Ah, meu Deus do céu. Nossa, que que é isso? É, galera, confia, mano, que esse daqui é o Brookhaven, tá bom? Com certeza é, cara. Ele só recebeu uma atualização, cara. Uma atualização que mudou tudo. Mano, isso daqui é muito aleatório, véi. Olha isso, véi. E, mano, o que que é isso, véi? Aqui, galera, tinha literalmente um rio. E o rio secou, cara. Que isso? Literalmente sumiu a água do rio. É, galera, vamos economizar a água, tá bom? Porque tá acabando, véi. Tá complicado. Ah, não funciona, véi. Beleza. Pra você que não sabe, isso daqui é um drone que realmente funciona no Brookhaven. Só que aqui ele não funciona, véi. Beleza. Cara, será que dá pra dançar? Nossa, mano, que dança é essa, véi? Deixa eu colocar aqui, olha só. Dance 2. Ó, galera. Nossa, que dança duvidosa, mano. Mano, é o Flopa. Que isso, Flopa? Flopa, sai daqui, doido. Mano, que que é isso, véi? Isso daqui é mais uma cópia do jogo. Não, não, não. Isso daqui é mentira. Cara, olha só o tanto de Flopas que tem aqui, mano. Que isso? Eu tô clicando em todos. E aí, cara, beleza? O atendente também é um Flopa. Mano, olha esses bichos, galera. Que bichos bonito. Ha, agora que eu percebi que a loja tá voando, né, cara? Beleza. Olha isso daqui, galera. A diferença de altura. Existem 8 bilhões de jogos no Blox. Mano, eu acho que desses 8 bilhões, pelo menos 1 bilhão são jogos que são cópias. Eu tenho certeza. Se inscreve no canal e deixa o like aí no vídeo. E agora selecione aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.